Bom dia, hoje é o dia das cores na escola Ele escolheu a cor azul hoje Mário, imite o macaco Como é que o macaco faz? E o boi? Como é que a vaquinha faz? E o pinto? E o passarinho? E a galinha? A galinha, como é a galinha? Pó E o cavalo? E o leão? O leão é como? E o porco? Como é que o porco faz? Ih, já esqueci o resto Cuidado com o que?